Oi pessoal, boa tarde, boa noite, né? Vamos começar mais um live em JB e o assunto aqui é bom, é fantástico, é mágico e todo mundo de uma certa forma gosta, né? Vamos falar sobre livros, sobre literatura, vamos reunir aqui dois jornalistas que se bandearam para o lado da escrita, quer dizer, da escrita eles sempre foram muito embora se tivessem trabalhado sempre em jornalismo televisivo, mas descobriram o prazer de escrever, né? Eu vou conversar primeiro com a Louise Valente, autora de três romances históricos e um livro de ficção, de contos e depois eu vou conversar com o Maurício Torres Assumpção a fazer uma rápida participação aqui na nossa live diretamente de Paris, chique, né? E depois a gente vai conversar com a Ana Dantes, da editora Dantes. Ana teve uma livraria, a Dantes marcou uma época aqui no Rio de Janeiro, primeiro no Leblon, depois na Cinelândia e atualmente ela tem uma Kombi, que ela participa de vários eventos. A Ana está sempre ligada em várias causas boas e a gente vai conversar aqui especialmente sobre essa novidade bizarra, mais uma, né? Que não deixa de, não nos surpreende, mas sempre choca do governo de taxar o livro. Pela Constituição, os livros e jornais, eles são livros de tributação, justamente porque é quase um direito do cidadão ter, poder ter acesso à leitura. Com essa taxação, o ministro da Economia está sugerindo uma alíquota de 12% em cima das obras. Isso aí vai mexer com toda a cadeia produtiva de livros e vai dar, e pior do que isso, né? Porque além de gerar desemprego, né? Não é um país que cultiva esse hábito de ler, embora a gente veja, eu mesma já fiz projetos de livros em praça, graças a Deus o livro é sempre bem-vindo. Mas, por questões econômicas, nem sempre as pessoas podem adquirir. Segundo o governo, esse livro, ah, eles vão doar, né? Sabe-se Deus qual vai ser o tipo de leitura, de literatura, se é que a gente pode chamar assim que vai ser doado. Dá de um direito, as pessoas têm o direito de escolherem, de ter acesso a livros, né? Então, vou chamar aqui a Luísa Valente. Vamos começar. Aqui, Luísa. Eu sou totalmente dedicada, faço as pesquisas, mas o meu poder de concentração, realmente, eu não estou tendo como eu sempre tive. Então, agora eu estou tentando voltar, estou tentando me focar mais, sabe? Para conseguir, enfim, produzir esse livro, esse livro novo, né? Mas eu acho que muito tal, a gente está vivendo um momento muito confuso, a gente está vivendo um momento nosso no país também. Você falou nas suas chamadas, né? Toda essa questão agora mesmo que a gente vê da questão da tributação dos livros, né? Entrar isso na reforma. São coisas que nos chocam demais. Eu até posso falar sobre isso um pouquinho? Claro, vamos falar. Isso me choca porque eu... Gente, olha que essa moça já fez muita coisa na vida. Live vai ser a primeira por aqui, pelo J também foi. Oi. Oi. Tudo bem, querida? Tudo. Primeiro, estou te ouvindo bem. Estou feliz de estar fazendo essa live, a primeira live desses cinco meses de quarentena. Mas eu tinha que fazer uma, né? Todo mundo tem que passar por isso. Eu estava esperando eu te chamar. Pô, estava esperando. E tanta gente bacana já entrou aí, Cris. Estou vendo, ó, todos os amigos queridos. Eu gosto desse pessoal que é participativo, que vem junto, tá? Super obrigada. Não, já vi Renata, Maurício, a Jô de Portugal, a Cris Lima, a Bíblia de Portugal, meus alunos, a Raquel, a Valmir. Muita gente bacana. Agradecendo todo mundo, tá? Obrigada, Cris, pelo convite. Ah, imagina, você é a leitora assídua do J.B. em Folha, viu esse jornal nascer aqui no Jardim Botânico, né? Merece todas as honras. Luísa, vamos falar de livros, né? Vamos falar principalmente dos seus. Vamos começar pelos seus e depois a gente se bandeira para os outros. Eu queria saber, né, a maioria dos seus romances tem o tema judaico, né? Você explora muito esse tema judia, embora você não seja judia, você tem um gosto pela cultura, né? E pelo assunto judaico, né? Você chegou a viajar, para fazer laboratório, né? Para estudar os personagens e tudo. Vem de onde essa curiosidade, esse interesse? Olha, é um interesse que eu tenho, acho que desde sempre, desde pequena, mas a questão de eu trabalhar com essa temática, eu vejo muito como a escolha que eu fiz para falar sobre temas que me tocam muito, que é intolerância, percepção, próprio racismo, antissemitismo. Então, acho que pelo viés judaico, eu achei a minha forma de me expressar. Isso eu fiz desde o primeiro livro, né, que foi o Segredo do Oratório, que eu trabalho até com as reis judaicas do Brasil, com o Cristão Novos e com essa herança da Inquisição, e nos dois seguintes que são mais ligados à temática do local. Mas eu acho que é mais a forma que eu encontrei para falar desses assuntos que eu acho que são universais, né? Não, super interessante, né? Realmente, a gente está vendo que está mais atual do que nunca, né? Agora, o segredo do Oratório e a Praça da Suerte é que tiveram os direitos autorais comprados pelo cineasta Breno Silveira, né? Como é que está esse projeto? Vai virar filme, vai virar série? Na verdade, o Breno Silveira e a Paula Fiuza, os dois são diretores, né? A Paula é o diretor, o Breno também. Olha, eu acho que como todos os projetos culturais do país no momento, né? Está tudo aguardando, está tudo no impasse. Eu espero muito que virem o projeto mais para a atriz e para filme, hoje em dia mais até voltado para a série. Mas é porque eu acho que são assuntos que têm muito a ver com a gente no Brasil, com as nossas origens, né? Tanto o primeiro, até o segundo livro tem mais a ver com Portugal, mas também está nas nossas origens, né? Então, estou torcendo, mas estamos aí em suspenso, sabe, Cris? Não, mas antes da pandemia já tinha caminhado alguma coisa? Não, já está caminhando, ele está caminhando, mas são projetos grandes. Então, eu só estou, assim, acompanhando... Eu sou uma pessoa que não tenho ansiedade. Eu tenho ansiedade para várias coisas, mas para essa, para o trabalho, para a escrita, para os livros, eu acho que eu consigo ter uma paz meio budista. Porque eu sei que as coisas saem no momento que elas têm que acontecer. Então, enquanto eu aguardo isso, eu vou tocando outros projetos meus, né? Tocando mais, enfim, tentando agora nesse momento escrever mais um livro. Estou na fase de pesquisa. Está muito difícil para concentrar. Eu, às vezes, acho que eu tenho que esperar a quarentena terminar para eu entrar na minha quarentena. É uma coisa meio... É. Eu sempre trabalhei assim. A gente tem essa ideia de que a quarentena... Eu vejo muito isso. Você tem a sensação de que o tempo está passando mais rápido, né? Você veja, hoje é quinta. A semana corre e a gente nem sempre consegue fazer tudo que a gente planejou, né? Então, as pessoas acham assim, no começo, aquele primeiro mês que ficou todo mundo meio isolado mesmo, né? Eu não acabava o dia assim. Eu ainda tinha um monte de coisa para fazer. Enfim, eu vejo que o tempo está indo e a gente não consegue dar conta, né? Não sei se é muita tarefa, mas enfim... Eu acho... O que eu senti muito, para mim, no processo de escrita, eu acho que para pessoas que, como eu, trabalham, que escrevem, é um trabalho muito solitário. Então, a gente, normalmente, trabalha em casa, fica muito tempo isolado. Então, isso nunca foi uma dificuldade para mim. No entanto, o que acontece hoje, eu acho que com toda essa questão mundial, o meu poder de concentração foi muito prejudicado. Então, mesmo eu trabalho com temas que são antigos, eu estou fazendo, pretendendo, né? O novo livro, a temática é a Inquisição. Sabe? Eu poderia estar, assim, totalmente dedicada, faço as pesquisas, mas o meu poder de concentração, realmente, eu não estou tendo como eu sempre tive. Então, agora eu estou tentando voltar, estou tentando me focar mais, sabe? Para conseguir, enfim, produzir esse livro, esse livro novo, né? Mas eu acho que muito tal, a gente está vivendo um momento muito confuso, a gente está vivendo um momento nosso no país também. Você falou nas suas chamadas, né? Toda essa questão agora mesmo, porque a gente vê a questão da tributação dos livros, né? Entrar isso na reforma. São coisas que nos chocam demais. Eu até posso falar sobre isso um pouquinho? Claro, vamos falar. Isso me choca porque eu vejo assim, eu que sou uma pessoa, sou pouquíssimo consumista de coisas, eu não sou uma consumista de coisas. Então, para mim, eu sou do básico. Para mim, livro é básico. Livro é como é o arroz, feijão, óleo, sabe? É o nosso alimento básico da alma. Ele é fundamental. Então, colocar livro, uma taxação, como se fosse um artigo de luxo, eu acho que é um conceito de quem realmente não lê, que acha que livro é presente de amigo oculto, sabe? Livro não é presente para amigo oculto, sabe? Foi a declaração do ministro, né? Sabe? E outra coisa para a elite. Não é, gente. Não é. Então, isso me choca muito, porque hoje a gente vê assim, a gente está formando um mercado leitor. O Brasil tem um potencial enorme, mas é um país com muitas dificuldades. Então, quando a gente vê a própria internet, eu acho que a gente tem um crescimento de pequenas editoras, né? Que possibilitam mais... É mais fácil hoje você ser publicado. Só que a grande questão hoje é você ser lido. Então, se você coloca... Já é difícil você disputar um mercado tão grande, com tantos livros agora saindo. Você ainda tem esse pensilho do preço, sabe? Então, é muito complicado. Não, eu acho que... Semana, umas duas semanas, o J.B. Folhas fez uma matéria sobre as livrarias, até, né? Sobre como é que estava funcionando. Porque as próprias livrarias tiveram, nessa pandemia, que se adaptar a esse esquema de entrega, né? E aí a gente tem até uma amiga comum, que é a Elisa Ventura, que é uma novice, que tem as livrarias junto com o cinema, né? Pois é. E sempre foi o programa ideal. A gente ia para o cinema e passava... E entraria. O lançamento... Quer dizer, foi um buraco porque o cinema não está aberto e ela, com a livraria fechava, e ela cantando para mim, que se reinventou e que descobriu... Você vê, as livrarias da Elisa são na Zona Sul. Ela está entregando em Madureira, entendeu? Pois é. Está entregando em vários lugares da cidade que ela jamais pensaria justamente por ser uma livraria elitista na Zona Sul e não sei o quê. E tem um público enorme, quer dizer... Não é um livro, não é... Não, e não é só isso. O Brasil é um país imenso. Então, hoje, você tem essa possibilidade dessa distribuição e para todo lugar, essa compra online, enfim. Mas eu acho assim que, voltando até... Um pouco até você perguntou também nesse processo de criar, da escrita. Eu tive muito essa dificuldade agora da concentração. Espero voltar. E uma coisa que eu digo até para muitas pessoas, até que me perguntam também, escritores jovens, escritores como eu, né? Que já tenho, estou com três livros, mas ainda sou uma pessoa começando, né? O que acontece? Eu sempre digo, a gente tem que escrever para o que a gente gostaria de ler, sabe? Então, hoje, eu estou assim. Eu não estou... Não me preocupo com quem... Não escrevo para o mercado, sabe? Eu não escrevo para ser publicado. Quer dizer, eu escrevo para ser publicada, mas eu não escrevo pensando na publicação. Então, acho que é super importante a gente ressaltar isso, sabe? Porque hoje a gente vai ter, daqui a pouco, uma editora falando. A gente tem, daqui a pouco, o Maurício entrando, que está com um livro fantástico, um romance histórico fantástico. que eu já tive a oportunidade de ler. É um livraço, cafeína. Você tem uma admiração e orgulho. Pois é. Então... A história do Brasil pelas duas partes. É. Então, é para a gente, hoje, ficar atento que nós, autores nacionais, temos uma produção muito bacana. Então, o que a gente tem que fazer hoje? É divulgar e que o leitor possa, sabe, conhecer essa nossa literatura. Eu acho que já caiu muito. Existe um preconceito com literatura brasileira, sabe? Ah, que os livros eram chatos, isso, aquilo, entendeu? Então, acho que a gente já mudou isso. A gente está tendo uma retomada dos nossos clássicos. A gente teve isso com o Lima Barreto, a gente teve isso com o Marcial de Assis. Total. Fantásticos. São prestigiados pelo mundo inteiro. A gente tem o Jorge Amado, a gente tem... A gente tem o Marcial de Assis, né? ricos de cultura, né? É um assíntio, é isso, né? Você está falando, está escrevendo Inquisição, imagina a inspiração, porque isso é uma fogueira, né? Não espesar a cultura brasileira, né? A Renata até escreveu aqui uma coisa interessante, realmente. Taxar o livro é mais uma estratégia para sucatear a educação e sonegar conhecimento à população, entendeu? É. E a gente vê aqui, mal comparando assim, né? É isso. O teu livro vai para o cinema, vai para a TV. A gente já teve obras desses autores fantásticos, Jorge Amado e Dias Gomes e outros, nas televisões, entendeu? A Raquel de Queiroz, enfim. Você vai levando de uma certa forma, né? A gente consegue passar isso pelo... E eu acho assim, Cris, é muito curioso, essas duas temáticas que eu trabalho, a Inquisição e o Holocausto, elas são muito emblemáticas com a questão até física do livro. Eu sempre digo assim, tanto na Inquisição como no nazismo, os livros foram queimados. A primeira coisa que se fazia é se tolir a possibilidade do conhecimento. Eles fizeram isso sempre, as bibliotecas na Segunda Guerra, já no final da década de 30, já começaram a Segunda Guerra e tal. Alemanha é um país que era um país cultíssimo. Então, essa queima de livros é isso, queimar o conhecimento. E é o que você citou da Renata. Então, a gente, quando vê essa situação hoje, sabe, ela é muito preocupante por isso. É o primeiro caminho que a gente tem. E o livro é algo que só depende de você, é uma experiência sua, leitor e livro. Você pega aquele pedaço de papel, ali, aquele hoje online, você lê aquilo ali, você tem uma experiência única, né? Você se torna meio que amante daquela história e faz a sua interpretação. Então, eu sempre digo... E ler tudo. Eu não sou uma pessoa... Eu não acho que existe, assim, a alta literatura ou a literatura popular. Enfim, eu acho que literatura é uma coisa só. E você vai, a partir do momento que você começa a ler, se você nunca teve o hábito de ler, você começa a ler uma leitura que seja talvez mais simples. A gente diz mais simples, é o que o teu vocabulário encontra ali e tal. E isso aí você vai automaticamente dando seus upgrades. Isso é o lindo da leitura, sabe? Você começa... A gente que fez... Você acompanhou algumas vezes na Praça Pio 11, que eu tinha um projeto Amigos da Praça. E tinha um cebinho, que eu fazia até com a Antialacostas e tudo mais. E uma vez teve um caso curiosíssimo. Eu gosto de contar essa história porque eu cheguei na praça para montar o evento e aí tinha uma senhora que tinha lido no jornal o evento, né? Que tinha divulgado. E aí... Só que o jornal acabava não divulgando muito a troca do livro, né? Ele falava nos eventos que a gente fazia teatrinho, fazia não sei o quê. Enfim. E aí a poça chegou lá e falou, enfim... Aí o garoto que ela tava, o filho, se apaixonou por um livro, né? Que era um livro até... Não era um clássico da literatura infantil, nem nada. Era um livro lá que gostou. E aí ela ficou desesperada, falou, olha, eu não vendo. A senhora tem que trocar, ver se alguém pode dar uma ficha, não sei o quê. Bom, o garoto não queria sair da banca por nada. E aí, no final, o que ela fez? Ainda tinha um posto de gasolina. Então, ela pegou, foi lá, comprou o livro e trocou. É isso. Eu quero dizer o seguinte, o garoto queria aquele livro. Não interessava, as pessoas, às vezes, ficam querendo fazer o melhor investimento, né? Eu quero uma ruta rosa, que é ótimo. Ninguém está discutindo isso. Mas, assim, a criança, ela, às vezes, tem que ter contato com o livro, entendeu? Seja ele qual for, nessa fase, não está preocupado com aquela leitura. Ninguém vai ler os clássicos, sei o que falar, né? Sertão Gerendas, porque não está preocupado com isso. Está formando um gosto. A gente não cria o hábito, a gente cria o gosto. Gosto. Exatamente. Mas, uma coisa, eu acho, então, Cris, até pegando esse gancho para falar e até me coloco nisso, eu acho que eu acabei... O mercado que entra agora de séries, de televisão, enfim, da TV, dos vários players, ele é um grande competidor para a leitura. Então, eu tenho... Eu estava muito vendo muita série, muita série no começo da pandemia, eu estava sem poder de concentração e hoje eu estou me forçando de novo, sabe? Porque é a questão da concentração, do livro, eu tenho dito também para as pessoas, sabe? Aqueles 40, 50 minutos que você pega por dia, que às vezes você está ou numa rede social e tal, pega pelo menos aquilo e começa a ler. E vai, e se dá, porque o livro exige uma concentração diferente que a televisão não exige. Então, eu tenho visto isso, eu vejo muito, é um boom de séries, é um boom de players, né? E a gente tem falado muito de livro, mas eu tenho visto que as pessoas estavam lendo mais no começo da pandemia, depois elas diminuíram, não sei se isso é uma sensação minha, eu pelo menos agora voltei, eu voltei assim... Não, eu tenho essa sensação direto mesmo, eu confesso que eu, assim, chega no final do dia, às vezes eu estou tão cansada, porque a gente foi... Pois é. E é fácil, realmente uma coisa... É, é mais fácil. É a gente vegetando na frente da televisão. Pois é. Mas eu tenho essa culpa, eu falo, gente, eu realmente, eu tenho que pegar, mas cheio de livro bom em casa, enfim... Não, e a experiência da leitura, ela é uma experiência realmente única, e eu acho que hoje ela traz para a gente um momento de concentração e uma possibilidade de viajar muito bacana, sabe? Então, também é essa oportunidade, eu acho que assim, eu retomei por causa das pesquisas, eu volto a ler muito. Então, como é bom, sabe? A gente tem muita coisa para aprender, assim, quem escreve, eu acho que a melhor escola para um escritor é a leitura. Também vejo muitos cursos, enfim, mas eu acho que quando a gente pega e lê um livro, a gente vai identificando, sabe? O estilo de cada autor, a gente vai identificando como é que é, se conta uma história, o bom é contar, a história que a gente tem para contar, a gente pode contar de várias formas, e é isso que pega o nosso leitor, a forma como a gente está contando aquela história, né? Agora, voltando àquela história que você falou, você já comentou comigo da história do livro, está dentro de uma cesta básica, a gente ficou conversando dessa ideia de entrar, fazer parte de uma cesta básica. Como é que você chegou a contar com a ideia? O que o problema é, eu acabei fazendo aqui com a minha irmã, a Patrícia, que eu acho que a Deca está também assistindo a gente, a gente começou a fazer essa ajuda aqui, das cestas básicas. Só que a questão com o livro acontece a seguinte, é muito difícil você juntar, a gente juntar uma quantidade de livros, por mais que eles tenham doações, ficou meio complicado, e nós, durante essa pandemia, algumas instituições fizeram, se mobilizaram para isso, para distribuir os livros, sabe? Quando eu falo assim do livro como cesta básica, eu digo exatamente com a importância do alimento para a alma mesmo. Eu acho assim, como eu disse no começo, eu sou uma pessoa muito consumista, então o meu celular eu uso ele até ele quebrar. Televisão também, eu tinha uma televisão velhíssima, até ela pifar. Então isso, acho que a televisão taxa, que é taxa, taxa, celular taxa. Agora o livro, ele não está nesse patamar. O livro, para mim, é como arroz, feijão, o óleo e a farinha, sabe? É o básico para o nosso corpo se movimentar. Então o livro, ele é o básico para a nossa alma mesmo, para o nosso conhecimento, sabe? E você não tira isso de uma pessoa. O conhecimento é uma coisa que você tem, você adquire aquilo e você pode, a gente pode caminhar para alguns é mais fácil, para outros mais difícil, alguns tem mais acesso, outros tem menos acesso. Mas a gente não pode trazer, colocar a leitura como algo elitista, sabe? É verdade, é verdade. Não pode mesmo. E tem também o seguinte, né, Luiz? Você, desculpa, perdi o bonde aqui, eu pensei uma coisa e acabei esquecendo. Eu ia te perguntar, do que aproveitar que você está voltando a ler, o que você tem lido, o que você sugere aí de livros que estão saindo? Além do Maurício. Agora eu sugiro do Maurício, cafeína, daqui a pouco ele vai falar sobre o livro, mas você tem um lançamento online semana que vem. olha, eu tenho assim uma... Eu, por acaso, o que eu estou lendo nesse momento, por acaso, até aqui do lado. Eu estou lendo muito o Saramago, um autor que eu gosto demais. Agora eu estou nesse livro dele aqui, Viagem a Portugal. Estou lendo uma outra autora brasileira que também, dentro das minhas pesquisas, que é a Amélia Delpriori, que eu também gosto muito. Estou lendo e várias coisas eu leio muito ao mesmo tempo, mas esses dois aqui estão agora no... Esse Saramago no começo da minha leitura. Eu, assim, eu recomendo tudo, autores nacionais eu recomendo todos, tá? Eu acho muito... Se eu começar a falar agora, eu corro o risco de não falar algum autor, então eu acho assim, literatura nacional, nossa literatura nacional, tanto a clássica como a contemporânea, a gente tem coisas maravilhosas, né? Falamos do Maurício porque ele está lançando agora essa semana, na próxima semana. Outra coisa que eu tenho feito também, Cris, até... Deixa eu até te dar o parabéns aí pelo J.B. em Folhas. Você sabe que eu sou muito fã desse jornal. Nós todos aqui, gente, que moramos aqui no Jardim Botânico, eu acho que é importante essa iniciativa porque também os jornais, eles foram se extinguindo, né? A gente hoje tem um boom de blogs, de sites, então é muito difícil você no mercado, você estar no mercado como o nosso é se segmentar. Então, o J.B., eu acho que hoje é uma das coisas que a minha leitura de jornal mais... Fiel. Fiel é o J.B. em Folhas. Então, parabéns para você e para a Betina que está aí também que fazem o jornal, né? Não, eu tenho isso, né? Dezessete anos, né, Luiz? Na verdade, a gente até agora foi pro digital por uma questão da pandemia, né? E a gente sempre teve um certo receio e agora até a gente está descobrindo que realmente funciona, né? Temos que... Old school, a gente tem essa coisa do papel, né? Eu gosto, né? Certo. A rapa de selo, essas coisas. Gente, eu estou achando... Eu estou falando contigo aqui, estou vendo várias pessoas. É bom que são muitas pessoas amigas. Eu estou feliz, são meus amigos de Portugal que entraram nessa live. Estou muito feliz. Eu tenho um trabalho muito a Helena agora. Não, e vão falar que os seus livros já foram lançados em Portugal, Itália, Holanda, canal Banner. Sim, é. Eu estou agora até muito feliz que esse ano, que era um ano muito complicado, eu tive... O livro saiu na Itália agora, o Sonata, né? O Sonata em Auschwitz saiu agora na Itália em julho com o nome Liviátio de Raya. Ele saiu na França também esse ano e na Polônia a gente espera que saia esse ano. Eu tive contato com o tradutor, enfim, eu fiz esse acompanhamento com ele. Foi muito bacana até isso. Eu acho que essa globalização, esse mundo que a gente tem hoje, ele permite isso, né? Então, o menino lá na Polônia entrando lá, eu aqui, ele fez uma tradução bem rápida, em três meses, então a gente deve sair agora. E vamos esperar qual é a resposta, né? E aqui no Brasil a gente, sabe, esperando o que a gente vai ter aí para frente para a nossa área de cultura. Digo, volto a dizer, quem escreve, continuar escrevendo mesmo, né? Eu não, sem pensar, eu não penso realmente como é que vai ser para quem que eu vou escrever, qual é o público, quem vai, como é que vai ser, como é que o mercado, o que o mercado quer, não quer, sabe? Eu acho o seguinte, o que a gente escreve é aquilo que a gente tem o nosso feeling de escrever. Eu adoro esse assunto, eu realmente não consigo sair muito dele na parte do romance histórico, né? Então, o livro novo agora com a Inquisição é trabalhoso, ele é bem trabalhoso, mas eu vou, vou nele. Olha, eu vi agora que entrou também a Luciana aqui. A Luciana, é, é minha agente literária que eu tenho, que eu agradeço sempre, que tem um trabalho bem legal com os meus livros e de vários autores. Acho que uma vez, acho que talvez uma, na época de editora, que mais deu força para a literatura nacional, né? Bom, a gente vai parar por aqui porque eu vou falar isso. Beleza. Lá em Paris são quase 11h30 da noite. Tá. Mas quem quiser, a Luísa está ainda, não só participando da live em JB, mas também a gente fez uma entrevista com ela, com o cara do JB no nosso site, jbemfolhas.com.br. Agora estamos com esse novo, agora não é mais um de prece, é .com.br. E a Luísa já foi ilustre moradora, né? Na época do lançamento do Sonar em Algeminis. E aí ela fala um pouco na entrevista que ela deu para a Bettina, ela conta um pouco dessa rotina dela para escrever, para o próprio bairro, né? Sua rotina de corridas. É, para dizer. Continua correndo. Tá bom. Eu que agradeço. Beijo, beijo para todo mundo que entrou. Espero que essa estreia live tenha sido produtiva. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou acompanhar aí o Maurício. Maurício, beijo enorme. Torcendo pelo café e na semana que vem. Obrigada, querida. Beijo. Tchau. Tchau. Então é, cadê você aqui? Você sai, Luana. Não estou conseguindo tirar. Uma coisa estranha. Ah, saiu. Então, pessoal, é isso. Quem quiser saber mais do Luiz e Valente. Luiz também, como ela disse, tem uma campanha super bacana que ela faz para a irmã Patrícia, doando cestas de alimentos aqui pela região e por outros bairros, outras comunidades carentes. Eles já estão há cinco ou seis semanas guerreiras ali, conseguindo várias arrecadações. Super bacana. vou chamar agora Maurício Torres Assumpção. Maurício é jornalista, também é um amigo. Está mais de 25 anos na Europa. Maurício, eu vou pedir para você me dar um oi, porque não está aparecendo. Coisa estranha. Será que Maurício... Ih, Maurício não pode participar. Maurício, você tem que seguir o J.B. Folhas. Por que você não está participando? Ai, Jesus amado. Deixa eu saber aqui. Deixa eu ver se consigo. A gente puxar de novo, porque você não está aparecendo aqui para mim. Que loucura, gente. Bom, enquanto isso, eu vou falando aqui com Maurício Torres Assumpção, jornalista que mora há 12 anos em Paris. E ele vai lançar na próxima semana, no dia 9, o novo romance de ficção Cafeína, que é inspirado em um personagem brasileiro que viveu em Paris por muitos anos e tinha uma torradeira de café algum. Ele que tinha que explicar isso, mas eu não estou conseguindo. Enfim, o lançamento do livro de ano... Ai, peraí. Agora, não. Continua não aparecendo, Maurício. Gente, que maluquice isso. E a Ana também. A Ana entrou e eu não consigo puxar a Ana. Que coisa. que delícia. Vamos derrubando a palavra do governo, belgês, povo. Vou tentando aqui. Continuo sozinha, pelo menos eu estou vendo os comentários. Ah, achei a Ana. Não pode participar também. Luísa, volta, minha filha. Volta, porque eu vou te chamar de volta, porque aí a gente vai ficar comentando aqui, porque você lê o livro do Maurício. sinto muito, mas estou aqui rendida. Nem o Maurício, nem a Ana pagaram a conta do Instagram. Ou não se não seguiram o Facebook, o Instagram. Não tem um negócio desse? Eu já tinha levantado. Eu não tenho nada a ver com isso, não, tá? Gente, parece aquela... Gente, eu falei que... Eu vou falar que essa... Eu falei que eu nunca tinha feito live. Você tem que forçar as ocultas, hein? Não, é porque a gente está aqui no Jardim Botânico, então, o nosso bairro mantém. Cris, parece que o Estado Lado. É sempre com emoção, impressionante. eu vou ter perguntas para você, Vai. Vai com sapato. Isso. Ó, a Ana ainda cidadantes. Eu sei, meu bem, mas deixa eu ver aqui, mas eu acho... Ela não... Eu não consigo, Ana, te chamar. Não pode participar. Ai, olha a Renata o que ela está falando, gente. Vou te falar, hein? Foi esse crocodilo. Ó, vamos falar... Olha, então, deixa eu dar aqui de novo um recado. Cris, você está falando sete e meia, mas o Maurício é seis e meia da tarde. Ih, gente, eu não enxerro. É, seis e meia no site da Leia, o Maurício vai estar falando sobre cafeína. É, eu tenho que... Eu falo, eu falo isso nesses livros. Sabe por quê? Porque é que é tão... A gente que trabalha com pesquisa histórica para os livros, é um trabalho muito árduo. Então, acho que isso eu... E o Maurício tem no livro dele também, sabe? Então, esse tipo de trabalho que está por trás e que a gente consegue passar de uma forma que eu acho que é o nosso objetivo, que não seja professoral, sabe? Então, a gente traz história, a gente traz um assunto que tem a ver com... No caso do livro do Maurício, com essa indústria do Brasil, foi tão forte a indústria do café aqui, né? E também, então, ele tem uma trama e essa trama tem como pano de fundo fatos históricos e personagens históricos. Então, isso eu acho que tem muito a ver com os nossos trabalhos em comum, embora a gente trabalhe com assuntos diferentes e áreas diferentes. Então, a gente, quando pega o romance histórico, que não é uma tradição muito no Brasil, acho que a gente não tem essa tradição tão forte e agora eu acho que está começando a ter, é justamente para diferenciar que não é um livro de história, sabe? Não é um livro de história, é simplesmente um livro que tem esse pano de fundo e é onde a gente caminha para contar a nossa história de ficção, sabe? Não, e vocês têm uma leveza para contar, vocês são contadores de história, que é muito bom. É, eu acho que... O próprio livro, o primeiro livro do Maurício, também vai muito por aí, né? Você se vê meio caminhando em paz. É, que é o primeiro de não ficção, esse agora dele é ficção. É, exato. É, agora o que é interessante, eu acho que também tem, agora eu vou falando assim, como se eu fosse uma entidade, e o Maurício está aqui atrás, gente, eu mentira. Eu estou tentando aqui, a Ana, mas não está tanto. Não está lá. Mas, você sabe o que acontece? Eu não sei o que aconteceu. Isso já aconteceu antes numa live de música. É, é bom. Daqui a pouco eu posso cantar também. Porque eu vou pegar aquilo que eu não canto nem toco, nada. Não, mas você sabe que a nossa formação de jornalista, eu acho importante, nós três aqui, nós também, acho que começamos meio na mesma época, nas nossas vidas profissionais. E é curioso como essa história, como essa formação da gente, como esse nosso background jornalístico, ele, para nós, para a escrita, ele entra bem na escrita de ficção. Porque a gente tem, acho que uma apuração diferente da apuração que tem do historiador. Nós procuramos as fontes, mas a gente também trabalha com fontes que não são aquelas fontes acadêmicas, só e tão tradicionais, né? O Maurício está dizendo aí, tente quando puder, porque ele mudou de navegador, tá? Então, a gente vai indo aqui, você chama, você fala, eu desligo aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, aqui você vai. Eita, caramba, peraí. Eu não posso ficar mexendo muito. Sim. Cadê o Maurício? Mudou de navegador? Vamos ver aqui. Ó, vai lá. Ele mudou o navegador. Eu vi, Ana, você está aí, só que eu estou clicando em você, não está dando. Eu vou desligar aqui também, agora eu já estou feira nisso, eu dou um clique aqui, saia. Sai, deixa eu tentar aqui. Não, Maurício, não está rolando. Olha que coisa. Deixa eu ver se a Ana vai. A Ana vai. A Ana vai. É, pelo menos vamos salvar. Muito amigo, queria muito ver você. Ih, caramba, eu estou com a câmera ao contrário. Ana, vira a câmera. Ei. Tudo bem? Não aconteceu nessa live, realmente, muita emoção. Mas o papo estava ótimo, nossa, eu estava adorando aqui. Não, estava ótimo. Muito bem. Isso é a milha de anos. A gente começou na TV Globo, a gente foi fazer um curso na TV Globo, eu, ela, Maurício, mais uma penta. E a gente se manteve, aí quando eu vim morar no Jardim Antônico, a gente se reencontrou. E a gente, é um grupo que foi em 88, até hoje a gente convive. Eu estudei com Maurício na UF. Então, assim, a gente, além de tudo, profissionais da mesma área, somos amigos mesmo, né? Eu não vejo morar em Paris, enfim. Agora, então, vai ficar difícil também de ir. Mas, Ana, vamos falar aí da Dante. Como anda o nosso mercado editorial? Porque você está envolvida em várias causas nobres, né, Marcelo? Como é que é? Causas super nobres, né? Livros índios, né? É. Fala um pouco aí do... Então, a Dante tem 25 anos, né? Então, a gente já está nessa luta há muito tempo e passando por vários maremotos secas, vários momentos, né? E, então, assim, de alguma forma, às vezes eu acho que a gente é meio sertanejo, assim, sabe? Vai daquela forma que não... Né? Que parece frágil. Vai resistindo. Parece frágil, mas que vai continuando. E aí a gente está super num momento de aceitação, né? Do que está acontecendo, mas os projetos da Dante já tinham, acho que, transcendido para uma outra plataforma, que é essa plataforma de propagação do que vem com o livro, do que o livro é um caminho para além dele também, para cuidar. Porque, como o Dante veio de um sebo de livros, eu acho que veio sempre muito essa responsabilidade de lançar um livro num mundo de tantos textos, de tantas palavras, e como cuidar para que ele seja ido a outras pessoas. Então, coisas começaram a acontecer depois dos lançamentos dos livros. Então, por exemplo, o livro que a gente fez com os Huni Queen, a gente fez uma oca no Parque Lage, que ficou lá. esse foi fantástico. Eu levo isso. Foi muito legal. E tem o projeto da Kombi, né? Que hoje é a livra... Tem a Kombi, que é com a turma da poesia maravilhosa, o Pedro Lago, o Pedro Rocha, e ela participa de vários eventos, dessas feiras de independentes. E até lá no... Como é que era o nome? Lá no Cajuporto, que vocês ficavam lá também. Lá na Bélia. Vira e mexe o livro. Eu encontrava... Sim, a gente já foi em vários lugares. Companhia dos Mistérios, Lanchonete e Lanchonete, Gamboa, Mar, Enfim, a Kombi vai circulando também, sem muita ansiedade, assim, não é uma coisa que a gente formatou como um business, sabe? Mas ela é um acontecimento livre, mas que é bem bacana. Ela é um apoio ótimo para o Selvagem, que é um evento que a gente faz, já fez duas vezes no Jardim Botânico, é um ciclo de estudos, que está existindo também no mundo virtual, como ciclo de leitura. Enfim, antes ela fica até a boca se inventando. Sabe o que eu lembrei? Que o projeto do Sebinho começou na porta da Dante, a ideia do Sebinho era você na Dante do Leblon, né? Sim. Ah, vamos fazer, vamos fazer os caixotes, não sei o quê, e aí era rua, tinha aquele negócio, preocupação com criança, e acabou indo para uma praça, mas eu lembro... Maravilhoso. A gente falou com o perfil, a gente fazia ali na porta, fiquei até arrepiado, me lembrei disso. Sim. Foi lindo, Sebinho, a gente foi com o Josué, muito legal, algumas vezes. Josué está com quantos anos agora? 17. A Carol tem 21, então o tempo passa, né? Sim. E como é que você está vendo, queria a tua opinião sobre essa bizarrice, que é o mínimo que a gente pode dizer dessa taxação aí que estão querendo votar a favor? Cara, eu achei que é exatamente o que a Luísa falou, é totalmente um caminho de inquisição, né? Uma forma, mais uma forma de atacar a educação, a saúde, né? É tudo. É um grande ataque que esse governo vem fazendo de uma maneira, assim, contundente mas, assim, eu acredito que não vai acontecer, sabe? Eu sempre estou um pouco otimista, assim, ficar numa vibração de que essa coisa não pode passar e não vai acontecer. Acho muito bizarro, né? Agora, você, como editora, você tem notícias de movimentos que estão sendo feitos, quer dizer, o sindicato dos editores de livro? É, eu acho que isso não vai conseguir. A sensação que eu tenho é que é tanta sandice, tanta maluquice é só para a gente se desgastar, sabe? Já está tudo difícil, a gente precisa se concentrar nas nossas tarefas, no que a gente tem que fazer e aí sempre vem algum assunto que é um absurdo para mobilizar a energia que já está sofrendo ataques em função daquilo. Eu procuro, pessoalmente, não entrar muito nessa onda porque eu acho que ela é tipo, nefasta, sabe? Eu acho que ela é o que pode acontecer é a gente começar a dialogar com essa frequência porque ela sempre vai inventar algo pior, mais chocante, mais bizarro para que a gente se mobilize, embora eu acredite que a mobilização seja importante, nesse momento acho que tudo é importante para que essas transformações que o mundo precisa passar e passará, elas entrem em curso, elas já estão em curso, elas já estão acontecendo, mas acho que a mobilização, a militância, a resistência são fatores que são transformativos no sentido de que eles vão ali criando uma massa, uma força que começa de alguma forma a revelar e contornar cada vez mais essa cara estranha que assumiu o poder de tantos países e eu acho que a gente talvez esteja vivendo até uma cura porque ela está muito na cara, ela agora tem uma cara, tem um jeito, a gente sabe como é que é, não é algo velado. É, com certeza. Agora, você tem alguma coisa programada de edição, de lançamento de algum livro? Como é que está isso? A gente está exatamente num lançamento agora que é o Metamorfoses do Emanuele Cotillat, que é um autor, um filósofo francês, muito bacana. Ele é, na verdade, italiano, mas ele mora na França, foi traduzido do francês, pela Madeleine Deschamps e pela Vitória Mouad, e é todo desenhado pelo Luiz Erbini. A gente trabalhou uma pré-venda, essa pré-venda foi bem bacana também, a forma como a gente está entregando os livros, a gente assumiu ali na guerrilha uma participação de todo o processo, já que as livrarias estão passando por essa situação, e buscando também apoio. E até a distribuição ficou comprometida, né? Exatamente. Não dá para contar, a gente já estava vivendo essa crise, né? Você pensar o que era Saraiva, o que era cultura, e a dívida que elas, o impacto que foi essa dívida grande, né? E também as grandes editoras de alguma forma se transformando em editoras estrangeiras, né? Eu acho que a gente está passando aí por uma mudança de cenário, né? Muito grande. E as feiras de editoras independentes, enfim, há um momento. Eu acho que as grandes editoras, né? Eu acho que as menores conseguiram ainda sobreviver, estão conseguindo se virar nos 30 com mais facilidade, assim, do que as grandes. Não sei, você, posso usar um termo horroroso, mas assim, se a bola é maior para eles segurarem, entendeu? Talvez os menores eles consigam ter mais jogo de cintura para seguir em frente, com menos lançamento, né? Tipo você morar em uma casa enorme, né? A faxina é sempre maior, né? Exatamente. Não, assim, mas com quartinho tudo bem, a gente dá um jeito aqui e ali, né? Estou errada? Não, E a gente teve um movimento que agora o meu filho, o Lucas, o mais velho, está trabalhando comigo e foi super assertivo, assim, desde o começo, do final do ano passado, ele começou a falar, vamos deixar tudo muito enxuto. E a gente, quando deu fevereiro, a gente se mudou para um escritório no centro da cidade, na Praça de Tiradentes, para o estoque, a gente começou a trabalhar remotamente, tipo assim, a gente estava totalmente preparado para a situação. Com o curso muito pequeno, com as redes sociais, a gente não busca patrocínio, enfim, ela é um diálogo muito próximo com as pessoas que têm se interessado pelos nossos livros, e aí a coisa está indo, assim, de uma maneira meio guerreira, mas também suave e boa, apesar de esse momento tão difícil. E o Selvagem, já tinha data programada para esse ano? Não, a gente estava começando a desenhar e esse ano ele está indo, ele está indo como um ciclo de leitura, os ciclos estão lotando, são muito legais, maravilhosos. É no Zoom para grupos fechados, porque, enfim, a gente fez um sobre a biosfera, que é um livro que a gente lançou ano passado, de um russo, que vai falar sobre essa interação entre todos os seres vivos, a Terra como um grande organismo vivo. O segundo foi o Regenerantes de Gaia, do Fábio Escarano, e foi linda também, foram quatro encontros, e o último foi o Antes do Mundo Não Existia, que é uma história, uma memória muito antiga do povo de Sana, foi um livro que, nos anos, começo dos anos 80, a Berta Ribeiro, que lançou a primeira edição, a nossa foi a terceira, foi super revista, com novos desenhos do povo de Sana, e aí, esse ciclo só teve professores indígenas, então, foi lindo. Como é que faz para se inscrever? É aberto? Através, sim, totalmente aberto, através, a gente vai comunicando nas redes sociais, o Selvagem é o maior comunicador, assim, a gente posta, avisa, e as pessoas vão se inscrevendo. tem mais ou menos umas 60 vagas, provavelmente, o próximo é do Metamorfoses, o próximo ciclo, e a gente só está ainda vendo quem vai ser o mediador desse ciclo, e é isso, assim, a gente está seguindo, assim, está bem bacana. É do Instagram, né? É o Selvagem, ciclo de estudos no Instagram, e a Dante também, dentro da Dante Editor, a gente vai avisando que vai abrir um ciclo tal dia, e aí, é basicamente isso, e a gente está lançando cadernos também, que estão sendo para baixar gratuitamente no site da Dante, que são cadernos que dialogam com esses temas, que é esses estudos sobre a vida, a partir de perspectivas diversas, como a ciência, o conhecimento tradicional, e a parte mais artística. Então, o Selvagem é um encontro que acontece assim, e os cadernos estão trazendo esse material também de uma forma gratuita, a gente já fez sete agora durante a pandemia. De qualquer maneira, o mundo não será o mesmo depois disso tudo, então, acho que essas relações de trabalho, de marketing, vão ter que se reinventar mesmo, vão ter que seguir um outro caminho, que bom que a Dante já está nesse rumo, acho legal, você é guerreira também, você é bem... está ali à frente tocando esse barco com brilho, muito bom, muito bom. Ana, super obrigada pela sua participação. Obrigada, querida. Tudo de bom. Beijo. Estou falando, valeu. Sim, beijo. Eita, acho que vai ser que desligada. Então, gente, vamos ficando por aqui, eu vou fazer mais uma tentativa com o Maurício. o Maurício. O Maurício agora é nem isso. JB em Folhas fica por aqui, a web em JB. Muito obrigada pela presença, desculpa toda essa confusão, coisas da tecnologia que a gente ainda não domina. Tem muito mais notícias no nosso jbemfolhas.com.br. essa semana a gente tem uma matéria super legal sobre os cursos que estão voltando a ser presenciais. A gente está entrando em setembro, né? Meio pandemia, meio confinamento, meio sem máscara, muita gente, enfim, né? Ninguém sabe como é que vai ficar. E alguns cursos estão conseguindo, respeitando todas essas normas de isolamento, de higienização. Estão conseguindo tocar o barco aí e vão começar novas turmas. Cursos de cerâmica, cursos de vôlei, cursos de futebol, atividades, pilates. Estão fazendo turmas bem pequenas, bem afastadas. Vida que segue, né? Tem a entrevista com a Luísa e tem mais informações do lançamento. Maurício, mil perdões, realmente não estava nesse esquema. Estava doida para matar a saudade de você. O lançamento do Maurício é no próximo dia 9, às 18h30, pelo Facebook da Blux. Cafeína, leiam os romances de Luísa, que são ótimos, e o do Maurício também. E boa noite, bom final de semana. Até quinta que vem. Tchau. Tchau. Tchau.